olá pessoal tudo bem com vocês bom dia para todo mundo pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês eu coloquei o brinco nas minhas vacas aqui e no touro na tonoeco muito forte aqui de mosca mosca de chifre incomoda demais o gado né já passei vários produtos aí aplicando com a bomba coletivo costal né para o realizador mas não estava resolvendo aí estou usando agora apliquei agora esse aqui ó esse brinco aqui ó o pessoal pediu muito para me mostrar esse brinco que eu uso ele ajuda ele fica de quatro a cinco meses né que o gado vai ficar imunizado aí tem que usar esse aplicador aqui é um alicate que é próprio para aplicar eu já coloquei o brinco não deu para filmar não que é só que é só fazer minha esposa minha esposa está me ajudando segurar a corda e umas que eu tinha que amarrar a corda para passar no tronco né aí não tinha ninguém para filmar mas não tem segredo não vou dar vou fazer só mostrar como é que é aqui ó como é que é o brinco para quem não conhece esse pacotinho vem com 20 brinco aí coloca aqui ó esse alicate vai levantar o alicate colocar aqui ó esse aqui para baixo e aí tem a ponta é o que vai travar o brinco né o macho esse aqui é a fêmea que é o macho vai colocar aqui ó dessa forma aqui pessoal ó aí chega na orelha do animal e aperta que ele vai travar lá dentro né trava não judeia do animal dá só uma beliscadinha mas vai proteger o animal por cinco meses isso é muito bom eu aconselho vocês usar aí ó eu coloquei agora mas daqui umas duas horas para frente ele começa a fazer efeito ele vai soltando o produto que tem aqui dentro e vai as moscas vão saindo é um repelente é um repelente tem que usar muita muita gente usa muito recurso né tem outro produto que eu uso também depois eu vou mostrar também que eu passo que eu aplique também com a bomba costal pulverizador mas é isso aí vocês quiser usar tem que ter o aplicador tem que ter o aplicador que eu vou fazer esse alicate aqui ó próprio aí eu vou entrar lá agora e mostrar tá tudo com brinco até Luna olha aqui mostra aqui na cara de Jordão você vê negócio olha como é que tá a cara de Jordão de mosca pessoal isso tudo é mosca eu coloquei agora tem uns cinco minutos eu coloquei nele mas daqui umas duas horas ela vai sumir já até Luna com brinco também eu mostrei Luna aí até Luna eu vou entrar aqui esse canjão telefone eu vou mostrar para vocês aqui dentro olha e Luna também tá usando brinquinho né Luna olha deixa eu ver Luna ela tá incomodada ainda que no início incomoda né mas tá com brinco já ó né papai tá com brinquinho tá papai ficou mais bonitinha com brinquinho ainda olha você não é mocinha você não é mocinha eu machucou o dedo ficou o dedo aí eu coloquei nessa aqui também já tá diminuindo essa daqui já ó acho que eu coloquei primeiro acho que eu coloquei primeiro já tava já tava já tá melhorando essas mosca pessoal é essas mosca que incomoda o gado o gado não come direito fica só se batendo né para tirar a mosca eu vou entrar aqui tentar mostrar todas eu coloquei em todas ó jordão eu coloquei mais embaixo pessoal vou explicar porque já tinha um furo né aproveitei o furo da orelha dele acho que ele já usava um brinco antes eu coloquei mais embaixo porque a orelha dele é muito dura tava machucando ele pra furar em cima eu não quis forçar não ele já tinha esse furo embaixo eu coloquei embaixo né jordão né boião boião é manso pessoal ó muito manso então todas estão com brinco são essas duas aqui ó essas aqui chegou pra cá agora é são duas é novilha é gi tem outra ali atrás também essas duas não coloquei não porque essas duas aí elas estão chegou pra cá agora e tá muito brava ainda não tá não vou judiar dela não assim não apertar não deixa eu acostumar mais essas duas aqui ó duas novilhas gi estão tudo cruzado também já até que um dia eu faço mais vídeos sobre elas só que a novilha é muito brava também muito agitada inclusive aquela lá o dia que veio ó que veio no caminhão ela machucou a cara lá ó tá toda machucada briga demais vou ter que ir domando ela devagarinho você vê aquela lá ainda tá lutando ainda com a com brinco no início fica muito acho que incomoda né fica sacudindo a cabeça pra poder depois vai acostumando também acabei de colocar agora então pessoal é isso aí eu vou eu mostrei pra vocês se tiver mais alguma dúvida sobre os brincos deixa nos comentários aí mas é essas casas de material agropecuário todos vendem o brinco quem é criador aí quiser usar ajuda muito aqui na região nossa tá demais olhando aqui contra o sol como é que tá aqui olha o tanto de muriçoca o tanto de mosca até o boi fica incomodado o jordão fica sacudindo a cabeça da hora ele é manso mas é porque fica incomodado com as moscas né eu vou soltar eles aqui agora já perdizinho pastar a banana também que eu peguei essa semana né no final de semana já tá acabando já tô jogando pés no coxa aqui ó está com isso como tudo aí eu vou buscar mais essa semana tá ajudando muito aqui na alimentação do gado a vaga empurrou o Luna lá no canto lá ó tem umas vacas pretas aqui elas é mais bravas né você Luna machucou você o gado maior imprensa ela tem hora o gado fica assim mesmo que vocês sempre batem no outro e vou mostrar pra vocês também pessoal onde eu soltar aqui eu vou mostrar pirulito pirulito é o é o bezerrinho filho daquela vaca lá ó que deu cria aquela última lá que é a mãe do bezerrinho ali ó ele tá ali fora tá deitadinho ali fora eu coloquei o nome dele de pirulito eu vou lá agora o Luna tá aqui brigando comigo dando cabeçada em mim ó ó vai estar na minha perna aqui ó eu andando e ela atrás de mim dando cabeçada em mim que é Luna? eu vou só mostrar o bezerrinho aqui mas eu vou soltar logo aqui no curral tem mais mosca do que lá no mato ainda lá no pasto né eles estão muito incomodados o remédio ainda não fez efeito não olha como é que tá em boneca também aqui ó olha é ruim né boneca essas moscas boneca incomoda? pirulito tá dormindo ó eu coloquei o nome dele pirulito pessoal o bezerrinho até no bezerrinho tá cheio também ó pirulito acorda pirulito pirulitinho ô papai acorda olha o mosquinho também na carinha dele ó tá atacando você pirulito tá? calma pirulito o chinho tá assadinho mamando toda hora fico o dia todo no pasto marrugado lá boneca atrás de mim aqui boneca que é boneca ô nega nega se você quiser pegar o mato beixeiro pra me botar nesse pastar no bezerrinho aqui né no vou abrir aqui agora e soltar o gado pra ir pastar pirulito doido pra entrar lá dentro apliquei um remédio dele agora também já cansei tá durinho já, tá forte vem, 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 pode vem, vem vem, vem, vem vem, vem 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 vai, Luna vai, vai essa última aqui tá incomodada com brinco ainda deixa aí só peço com o meu mineral aqui um pouco então pessoal, isso aí que eu quero mostrar pra vocês hoje colocamos o brinquinho no gado aqui e eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento aqui né os próximos dias, como é que tá, se diminuiu que demora um pouco, daqui duas horas aí já começa a fazer efeito amanhã já tá já tá no grau já já fez tudo efeito né mas por enquanto tá dando muita mosca ainda meio que tá lá brigando mais Luna tá bom pessoal até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau pessoal tchau